Flora rosa Flora rosa Flora rosa Flora rosa Flora rosa Flora rosa Um beijo, um beijo, mas perdoa Foi à toa, meu amor Fazer questão, já fiz O coração de meu espertão Sim, olha que eu estou E o coração de meu espertão Sou os meus, os olhos tão cruéis Se tu não quiseres perdoar Peço algum e mais que eu te digitar Se eu tem beijos no jardim do meu jardim Por que juras? Mil torturas, milagruras Por que juras? Meu coração de todo mundo te beija Não vê, não vê Só um beijo Um beijo Um beijo Tanto beijo Mas por que? Um beijo Legenda Adriana Zanotto